Mel Summers, uma atriz mirim de 7 anos, foi escolhida para protagonizar a próxima novela infanto-juvenil do SBT, A Caverna Encantada. Ela interpretará Ana, filha de Paulo, um médico missionário. A escolha ocorreu por conta da sua trajetória na televisão e no cinema. Sua jornada teve início em 2021, quando com apenas 5 anos, estreou na novela Gênesis da Record, interpretando a princesa Tani do Egito, personagem que chamou a atenção dos diretores. Desde então, Mel tem se empenhado em aprimorar as suas habilidades artísticas, dedicando-se a cursos e treinamentos para crescer como atriz. Sempre que a gente voltava para casa, toda vez, minha mãe se trancava no banheiro para ficar escondida. É claro, eu não falei isso para ela, mas eu passei a não querer ir mais para casa do meu pai. Além de sua atuação, Mel também se destaca em outras áreas, como o canto e o piano, e é fluente em inglês. Mel Summers já acumula participações em diversas produções. Recentemente, a jovem atriz também apareceu no primeiro capítulo da novela Família Tudo da TV Globo, como a Vênus Criança, papel de Natália Dio na fase adulta. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. A Caverna Encantada tem estreia prevista para o primeiro capítulo da TV Globo. Tchau.